E não tá sozinho, a portuguesa jogou em casa contra o Sport, saiu perdendo por causa de um gol muito esquisito. Parecia que o Márcio Goiânio ia cabecear pra área, a cabeçada saiu pro gol e enganou o goleiro Gotardi. Sport 1x0. Mas a portuguesa foi brava, virou o jogo, o empate veio com o Edno, a virada veio com o Jonas, 2x1 portuguesa. Só que o Fumagalli fez o milésimo gol do campeonato brasileiro e empatou a partida. Sport 2, portuguesa 2, Fumagalli, gol mil, o gol que rebaixou a portuguesa.